As técnicas de primeiros socorros apresentadas aqui na creche professor Algeni Ferreira foi com ênfase no projeto da lei Lucas, lei onde professores e funcionários de escolas públicas e privadas de ensino infantil e básico devem ser capacitados e preparados em caso de algum incidente com alunos. A necessidade dessa lei ficou evidenciada depois de um acidente que ocorreu com Lucas Begali, uma criança de apenas 10 anos de idade que perdeu a vida em um simples passeio escolar por uma asfixia mecânica. Essa fatalidade poderia ter sido evitada se houvesse preparo sobre primeiros socorros pelas pessoas responsáveis pela instituição. É muito importante, principalmente para estar capacitando os profissionais que aqui foram selecionados os profissionais para estarem recebendo essas crianças, recebendo essas famílias que a princípio a gente sabe que é difícil romper esse vínculo porque já é que vai ser em tempo integral, é difícil romper esse vínculo. Então, nada melhor e mais proveitoso do que uma capacitação adequada para os nossos profissionais para que eles possam estar recebendo essas crianças. Aqui em Pinheiro, profissionais do SAMU estão à frente dessa capacitação nas escolas do município para fazer valer essa lei. Além da parte teórica, a parte prática é a mais fundamental e importante para deixar bem claro aos funcionários como eles devem agir durante um incidente. Já imaginou os pais saberem que seus filhos vão ser ensinados por professores capacitados em intervir em qualquer tipo de sinistro no que diz respeito a primeiros socorros? Então, a gente está executando a lei federal chamada Lei Lucas, onde ela obriga que todos os funcionários de instituições que atendam crianças sejam capacitados no atendimento de crise convulsiva, desmaio, engasgo e parada cardiorrespiratória, dentre outros temas, como controle de hemorragia e estabilização de fraturas. Para a secretária de governo e médica, a doutora Thaisa, a aplicação dessa lei na rede de ensino do município mostra a preocupação da gestão na segurança dos alunos e acredita que essa medida poderá deixar pais e mães um pouco mais tranquilos. Hoje eu me sinto realizada por ver que aqui a Crest está sendo o pontapé inicial desse programa, que é também o programa do Samuzinho. Tem muito a ganhar os professores, todos que compõem a escola, os alunos e os pais que vão ficar mais tranquilos diante de qualquer adversidade, porque criança a cada hora é uma surpresa. Então é muito importante. E assim, eu quero só parabenizar o secretário Augusto, o coordenador doutor Diego Frois, que como eu falei aqui, é um excelente profissional, e a Daciane, diretora do SAMU, por estar encabeçando esse projeto, que vai beneficiar muitas e muitas famílias, crianças, incluindo professores e pais de alunos. Aqui na creche Eugênio Ferreira, a escolha para o início desse treinamento foi indispensável, uma vez que em breves dias, a primeira creche da cidade estará iniciando suas aulas em tempo integral, atendendo um público que irá precisar de toda a atenção possível. A Lei Lucas só chega para somar esse conjunto de boas práticas que serão aplicadas por aqui. Sem capacitação, hoje é praticamente impossível um trabalho de qualidade. E aqui numa parceria da Secretaria de Educação com o SAMU, nós trouxemos aqui a equipe para trabalhar, nos ensinar, na verdade, a Lei Lucas na escola. Começando aqui pela creche e a partir de agora vamos expandir para todas as outras escolas, sempre com o objetivo de servir melhor nossos alunos e nossos funcionários, claro. Obrigado. Obrigado.